ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Quadrilha especializada em roubo e venda de veículos adulterados é desarticulada em Manaus. O dinheiro arrecadado era repassado a condenados da justiça. Aprovados no concurso da Suzã de 2014, são convocados, eles devem ser chamados na próxima segunda-feira. Nos aeroportos, companhias aéreas passam a fiscalizar não apenas o peso, mas também o tamanho das bagagens de mão. E no Aeroporto Internacional de Manaus, a Receita Federal identifica entrada e saída de entorpecentes com a ajuda de cães farejadores. Isso e mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Uma quadrilha que roubava e também vendia veículos adulterados foi presa hoje aqui na capital. Parte do dinheiro arrecadado com a fraude era repassado a dois condenados da justiça. Um deles, responsável pela morte de um PM em 2015. A quadrilha era especializada no roubo e na adulteração de veículos. Rafael Souza da Silva, de 32 anos, e José dos Santos Santana, de 30, foram presos em flagrante. Eles estavam em uma oficina no bairro São José Operário, zona leste de Manaus. Andresa Costa de Oliveira, de 23 anos, e Rátio El Pereira Alencar, de 30, eram os responsáveis pela venda dos carros roubados. Parte do dinheiro arrecadado com a fraude era repassado a dois condenados da justiça. Um deles, responsável pela morte do policial militar Afonso Camacho Dias, em 2015. Tomamos conhecimento de que se tratava de uma quadrilha especializada em roubos de veículos, adulteração de sinal, receptação e inclusive tráfico de drogas. Onde, nessa quadrilha, existem dois integrantes que se encontram custodiados na unidade prisional do Puraquacuara. E de lá de dentro dessa unidade policial prisional, eles comandam todo o esquema criminoso, determinando quais os veículos devem ser roubados, para onde devem ser levados e para quem devem ser revendidos. Os policiais civis também prenderam Yuri Neves Pessoa de Lima, de 27 anos. Era ele o responsável por efetuar o roubo e entregar para a quadrilha. Na ação policial, outros veículos roubados também foram recuperados, além de três poções de maconha tipo skunk. Os cinco elementos detidos estão à disposição da justiça. E um homem considerado de alta periculosidade pela polícia foi recapturado hoje. Ele responde pela prática de diversos crimes brutais. Na tela do computador, uma extensa ficha criminal. São roubos, furtos, tentativas de homicídios, entre outros. Um homem extremamente perigoso, identificado como Bruno Ferreira Reis, de 33 anos, mais conhecido como Caveirinha, que foi preso na tarde desta quarta-feira. Ele foi condenado a seis anos por um homicídio tentado, que ocorreu no ano de 2008. Na data de ontem foi dado cumprimento a esse mandado. E ele também responde, está respondendo aqui no bairro, aqui no nono DIP, pelo delito de roubo. Seria um assalto que teria ocorrido no dia 5 de janeiro, na rua José Romão. Recapturado, Bruno vai voltar para o sistema prisional do Amazonas, para cumprir o resto da pena a qual foi condenado em 2008. E agora, também será investigado pelos novos crimes cometidos recentemente. O IML divulgou o laudo da morte do lutador Matheus Fernandes. Ele tinha 22 anos e morreu depois de um evento de lutas, organizado por uma casa noturna do centro de Manaus. Quem traz para a gente as informações ao vivo é o repórter Valdir Adriano. Boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo na noite desta quinta-feira. Pois é, o laudo foi emitido pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica, que fica aqui dentro do Instituto Médico Legal. O laudo aponta que, na realidade, o atleta de 22 anos morreu em decorrência de lesões crânioencefálicas, traumatismo crâniano. Segundo informações levantadas no dia da morte, no próprio dia 30 de março, O técnico do Matheus Fernandes chegou a apontar que ele teria morrido em decorrência de uma overdose, possivelmente, em deitopecentes. Essa versão também foi descartada pelos legistas aqui do Instituto Médico Legal, exatamente porque um exame toxicológico também foi feito no sangue do atleta e nada apontou com relação a drogas no organismo do atleta de MMA. Vale ressaltar que também a família reclamou da viralização desse tipo de informação nas redes sociais e confirmou, na realidade, os legistas confirmaram a versão dele a respeito de traumatismo crâniano na cabeça em decorrência dessa luta que aconteceu dentro de uma casa noturna na zona sul de Manaus. Inclusive, no dia, para quem não se lembra do caso, o próprio Matheus Fernandes ainda foi levado para o SPA do São Raimundo, onde não resistiu aos ferimentos. Depois de quatro paradas cardíacas, ele morreu e foi atestado o óbito dele lá naquela própria unidade hospitalar e depois o corpo dele foi encaminhado para cá, para o Instituto Médico Legal. O primeiro distrito integrado de polícia, onde o caso foi registrado, foi quem solicitou o exame toxicológico e também esse exame mais pontuado dos legistas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Adriano, ao vivo você vai ver a seguir. Jogos Universitários Brasileiros terão etapas em Manaus e o público vai ter acesso gratuito às competições. É já já.